A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício da senhora Paula Maria Nasser Cury, subsecretária de assessoria tecno-legislativa da Secretaria da Casa Civil e Relações Institucionais, prestando informações relativas ao requerimento número 4.769, 4.772, barra 2016, 17 do 10 de 2017 e 5.652, barra 2016, 21 do 10 de 2017. O ofício do senhor Caio Barros Cordeiro, diretor tecno-legislativo em exercício da Prefeitura no Sol de Belo Horizonte, prestando informação relativa ao requerimento número 7.422, 2017, 21 do 10 de 2017. O ofício da senhora Macaé Maria Variz dos Santos, secretária de Estado de Educação da Secretaria do Estado de Educação, prestando informações relativas ao requerimento número 6.089, 2017, 11 de 2017. Para mim, depois, com a Regina, vou me ver, que eu falei que foi executada até a semana passada, tinha 58%. E agora? A presidência acusa o recebimento das proposições das quais foram designadas como relatores. Proposição legislativa número 147, 2017, em turno único. Deputado Amarília Campos, 148 e 149, 2017, em turno único. Deputado Jean Freire. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende a discussão, votação e proposição da comissão. Não havendo nenhum requerimento a ser votado. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública ou a audiência de convidados. Essa audiência tem a finalidade de debater o funcionamento do Centro de Educação e Apoio Social, CEAPS, do Núcleo de Ação de Pesquisa em Apoio Diagnóstico, no PAD, da Universidade Federal de Minas Gerais, que oferece atendimento a pacientes da triagem neonatal e seus familiares em Belo Horizonte. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados e convidadas. Ana Renata Moura, assessora da Coordenação de Atenção à Saúde das Mulheres e Crianças, representando Luiz Sávio de Souza Cruz, secretário do Estado de Saúde. José Nélio Januário, diretor-geral do Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Júnia Guimarães Mourão, presidente da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia da Estado de Minas Gerais. Maria Zenó Soares da Silva, presidente da Associação de Pessoas com Doença Falsiformes e Talassemias de Belo Horizonte, região metropolitana, Dreminas. Claudiana de Souza, presidente voluntária da Associação Mineira de Assistência à Mucoviscosidade. Eliana Dias Gontijo, vice-diretora da Faculdade de Medicina, UFMG. Bom dia a todos e todas. Boa tarde. Foi tanta reunião hoje que já estou me perdendo aqui. Boa tarde. Boa tarde. Bem, eu quero agradecer a presença de todos, mas agradecer em especial a Zenó. Nós nos conhecemos há poucos dias, através de uma troca de mensagem no WhatsApp. Eu estava vindo aqui para o meu trabalho e recebi uma mensagem dela, passando toda essa situação que estava vivendo a Associação, a Dreminas. Dialogamos um pouco por telefone, ela veio até o meu gabinete e, no outro dia, eu fui lá visitar a Associação, ver o belíssimo trabalho que eles fazem. Na verdade, a gente já era conhecedor desse trabalho, eu venho de uma região onde nós temos muitos pacientes vitimados pela anemia falciforme, o Vale de Equitonha, região norte de Minas também. E essa associação recebe pacientes de todo o estado de Minas Gerais, não é isso, Zenó? E muitos pacientes. Inclusive, no dia que eu estive lá, tinha pacientes do Vale do Mucuri, do Vale de Equitonha. E que vem funcionando graças a um convênio, depois ela vai explicar aqui melhor, mantido com a UFMG, com aportes do governo estadual, e que está aí agora passando por essa dificuldade. Nós vamos aqui depois ouvir a Renata. Ontem eu estive com o Elvesio, o Elvesio me passou que vai se manter o convênio, me garantiu isso ontem, eu até falei, olha, amanhã a gente vai anunciar isso lá. Então, de antemão, a gente traz aqui essa novidade boa, essa boa notícia para todos nós. Mais do que fazer o convênio, a gente espera que ele seja efetuado, que o dinheiro caia na conta, porque precisa disso, para a associação manter. Parabenizar, eu pude, estando lá, ver, presenciar o trabalho de vocês. Parabenizar o UFMG por essa parceria. Nós temos um contato também muito forte com o doutor Gil Dazio, lá em Salvador. Eu conheci em outros momentos, que também fazem um trabalho muito bonito e tem uma parceria também com vocês. E a gente vê ali, no olhar de cada um, pegando na mão de cada um, dialogando com aqueles pacientes lá, essa assistência belíssima. Olha, gente, se é difícil aqui, e a patologia para todos, vocês imaginam alguém que sai dessas regiões menos favorecidas, que chega aqui e não conhece ninguém. E a associação, pelo que eu vi, faz esse trabalho de suporte, de apoio à família, um trabalho psicológico também, da família, dos pacientes. Então, é preciso fomentar e criar mais e ajudar mais associações como essa, não só na questão da anemia falciforme, mas de outras patologias. A gente que vê essa dificuldade, eu fico aqui imaginando, lembrando da primeira vez que eu vim a Belo Horizonte. Eu ainda era adolescente, nós viemos lutar por recursos pelo Hospital do Vale de Equitonha. Eu tinha 15 anos, nós entramos num ônibus e viemos lutar por isso. Visitamos aqui a Assembleia Legislativa, visitamos secretarias, e eu lembro a dificuldade que era andar por... simplesmente só de andar e ir num órgão ou outro. Então, imagina para esse pessoal que já sofre com a patologia, em muitos e muitos casos de uma classe menos favorecida. Então, é belíssimo o trabalho que vocês fazem. Pode contar com o nosso mandato, com essa comissão. A Zenó sempre mandava mensagem sobre a audiência, quando é que nós íamos marcar, quando é que nós íamos marcar. Depende de vocês. Vocês me dão aí duas, três datas, é só me dar que a gente marca essa audiência. E que nós possamos sair daqui, eu costumo dizer, mais ricos que enxergamos. Todos nós empoderados, mas, sobretudo, a associação empoderada. Eu passo agora a fala para ela, que vai poder dar um preâmbulo sobre o trabalho que fazem. Te parabenizar pelo belíssimo trabalho, companheira. Me permite te chamar assim, que é isso que você é, uma grande companheira. Te parabenizar pelo belíssimo trabalho, pela entrega que você faz lá na associação. Passo agora a fala, a Zenó. Boa tarde a todas e todos. Eu sempre falo com o Nélio que a gente acaba sendo uma mistura, não é, Nélio? A DREMinas é uma associação de pessoas com doença falciforme do Estado de Minas Gerais. Eu também coordeno a Federação Nacional de Associações de Pessoas com Doença Falciforme. A DREMinas funciona dentro da estrutura do CEAPES, que é o Centro de Educação e Apoio Social. Então, a gente funciona dentro da estrutura do CEAPES e usa toda a estrutura do CEAPES. Dizer que a gente tem o Nélio, que é o diretor geral lá do NUPAD. E ele é parceiro ao FMG, é parceiro através do NUPAD, que, sem eles, a gente não conseguiria de forma alguma realizar o trabalho que a gente consegue desenvolver aqui no Estado. Então, o CEAPES é um centro de educação, porque ele faz um papel importante de educação, e também o apoio social a todas as famílias que têm o teste PEZIN alterado no Estado de Minas Gerais, que são seis doenças. E acompanha também as famílias que têm alteração da toxoplasmose. E a DREMinas acompanha todas as famílias, para além do teste PEZIN, que são crianças e também os adultos. E a gente tinha esse apoio, a gente ainda tem, porque o NUPAD tem feito quase que mágica para conseguir nos bancar, na verdade, porque a gente é uma associação sem fins lucrativos, e, óbvio, que gestão nenhuma está disponível, está disposta a contribuir para o funcionamento delas. Até porque a gente vem aí num papel de chato, de cobrar, de fomentar essa política pública que, de fato, visa a melhoria de qualidade de vida das pessoas com doença falciforme. Então, quando eu fui comunicada que o CEAPES fecharia, por falta mesmo de recursos para manutenção do espaço, e aí eu fui avisada, assim, tem 30 dias e vai fechar, e eu até brinquei com ela, assim, eu vou fazer minha malinha, pôr debaixo do braço e sair por aí. E eu fiquei muito naquele intuito, assim, como que a gente vai conseguir sobreviver, mas, para além disso, e as outras doenças que não têm uma associação organizada, como a fibrose cística e a doença falciforme, como que essas famílias vão sobreviver? E por que eu falo isso? Eu falo porque a gente recebe pessoas extremamente vulneráveis do Estado inteiro, de todas as doenças, pessoas que eles não conseguem, eles nem sabem que o sinal verde pode atravessar. Um dia, uma mãezinha, parei na Alfredo Balena e ela falou comigo assim, que cor que tem que estar para mim passar? Isso é uma realidade. E aí o CEAPES vem com toda essa estrutura de acompanhar, de fato, essas famílias, de fazer o monitoramento, vem na consulta, não vem na consulta, por que não veio? E é uma parte educacional fantástica. E eu sempre falei isso, são pessoas que vêm para cá, de todo o Estado, sem condições financeiras nenhuma, que o município não assume o seu papel de cumprir a lei do TFD, com a ajuda de custos, que pega essas pessoas, coloca na ambulância e se viram. Então, vocês se viram. É dessa forma que os municípios tratam as pessoas. E aí, creio que não é só das doenças que são triadas na triagem do Natal, mas de todas as doenças. Acho que esse é o tratamento. Então, eu participo ativamente das ações, porque, como a gente funciona lá, eu conheço todo o trabalho que é desenvolvido pelo CEAPES, porque a gente está no mesmo espaço, e aí virou uma mistura, uma mistura que a gente não sabe muito diferenciar o que é DREMES, o que é CEAPES, o que é CEMOB, virou uma coisa só. Porque a gente pensa no bem comum. Então, a gente está ali para pensar no bem-estar dessas pessoas, na educação dessas pessoas, no fomento das ações educacionais, das capacitações dos profissionais, e por aí vai. Então, quando o Nelly me falou, quando eu fui comunicada que lá não teria mais condições de funcionar, eu procurei os meios legítimos, de cobrar, de ver de que forma a gente resolvia. Então, veio a imprensa, e veio o Ministério Público, e aí eu precisava de um deputado para solicitar essa audiência pública. E aí a Evinha, que é uma companheira nossa, ela me deu o celular do Jean, quero agradecer pela disponibilidade. Eu enviei para ele um WhatsApp, e no WhatsApp estava a foto da minha mãe. E minha mãe, veio a óbito há pouco tempo, e acho que o Jean olhou assim, deve ter pensado assim, nossa, mas é uma senhora bem idosa, vou responder rápido. Porque foi imediata a resposta. Ele ouviu o áudio e já falou comigo, estou no gabinete, você pode ir lá. Aí eu vim no gabinete no mesmo dia, e a gente começou a fazer todo esse trabalho. Então, assim, é explicar o que é a DRE Minas, qual é o papel da DRE Minas, qual é o papel do CEAPS. E a minha preocupação, e logo também o Elvesio me recebeu, foi tudo consequência. Foi um dia depois que eu estive aqui, o Elvesio já me recebeu, e nós conversamos, e aí ele se comprometeu à resolução do problema. Mas a minha preocupação é... A burocracia, ela mata, não é? A burocracia, ela mata. No nosso caso, o tempo é que diz quem vive e quem morre. Então, tem essa parte burocrática de documentos, de leva um documento, pede mais 500, leva mais 500, pede 5 mil, e aí vai, e por aí vai. Então, a minha preocupação, Jean, é porque fazer o convênio, empenhar o convênio, não garante que o problema está resolvido. Eu falei com o Nélio que eu não estou estável. E não estou mesmo. Porque teve que cortar pessoal, teve que fazer a gente estar trabalhando dentro do limite, quase que tirando leite em pedra para fazer as coisas. E aí quem perde sempre é a ponta, quem perde sempre é o usuário. Então, assim, o convênio, está tudo certo, já mandou, está no jurídico, beleza. Mas e o pagamento? A minha preocupação é... E o pagamento? Eu estou muito preocupada com o pagamento. que dia que o dinheiro vai chegar na conta para eu poder respirar, e os pacientes, os usuários, respirar de todas as doenças, quando o Nélio falar comigo, dizendo, beleza, o dinheiro está na conta, a gente vai recontratar as pessoas que tiveram que sair, para a gente montar novamente toda a equipe, toda a estrutura como era. Então, essa é a minha preocupação. Então, esse foi o objetivo dessa audiência pública. Depois eu volto à fala, depois que todo mundo falar. Está, Jean? Muito obrigado, Zeno. Passo agora à fala a José Nélio Januari, diretor-geral do Núcleo de Ações e Pesquisas em Apoio e Diagnóstico da Faculdade de Medicina de Minas Gerais. Boa tarde a todos e todas aqui presentes. Em especial agradecimento à Zenó por ter solicitado essa audiência pública. É uma oportunidade que a gente tem de colocar a nossa visão institucional sobre esse processo. Estamos aqui presentes também à vice-diretora da Faculdade de Medicina, que é a unidade da UFMG, que é responsável pela condução desse programa no Estado de Minas Gerais. E ao deputado, doutor Jean Freire, também por essa oportunidade. E cumprimentar também a todos os membros aqui da mesa e os demais participantes aqui dessa audiência. Na realidade, o que acho que nós estamos discutindo aqui é sobre você manter um programa de saúde pública de nível de excelência ou não. Acho que a grande questão que nós estamos discutindo é em que pese esses detalhes das nossas parcerias com o controle social, com a UFMG, sempre prezou muito por isso. E temos uma relação de parceria institucional com a André Minas, assim como a AMAN também, a Associação dos Pacientes com Fibroscística, a PAF, a Associação dos Pacientes com Fibroscetonúria, porque eles são extremamente importantes nesse processo de um projeto que já existe há 23 anos em Minas Gerais e que cobre, hoje, 95% dos recém-nascidos. E a população hoje toda sabe, às vezes o pessoal, nós precisamos divulgar mais o teste do pezinho, etc. Nós não precisamos divulgar mais o teste do pezinho. Hoje a população, especialmente em Minas Gerais, principalmente as mães, já sabe que tem que fazer, ele é tão importante quanto uma vacina para a sua criança. Dificilmente uma mãe vai deixar de fazer esse exame em seu filho. Isso é muito raro acontecer. E por quê? Porque nós vamos detectar doenças que vão evitar lesões irreversíveis para o resto da vida. Então, hoje nós temos aqui, eu trouxe para vocês uma estatística, nós temos hoje 6.235 crianças sendo acompanhadas em todo o Estado de Minas Gerais. Deficiência de biotinidase, eu posso depois deixar aqui essa tabelinha, 115 crianças, doença falciforme, 3.178 crianças, fenilcetonura, 350, fibrose cística, 301, hiperplasia adrenal congênita, 276, hipotiroidismo congênito, que é uma forma, que é uma doença extremamente grave, que deforma completamente o cérebro da criança. Nós temos 1.494 crianças sendo acompanhadas. Outras hemoglobinopatias, além da doença falciforme, 268, e toxoplasmose congênita, crianças com toxoplasmose congênita, 293. E esse programa já triou, já passaram pelo nosso programa, nada mais, nada menos, do que 5.818.000 crianças ao longo desses 23 anos. Então, é isso que nós estamos discutindo. Nada mais do que, ah, é só fazer o teste do pezinho? Porque isso fica parecendo uma coisa meio reducionista. Vou lá, fiz o teste, sim ou não, pronto, acabou. Tudo bem, mas e se der positivo? E se der suspeito? O que acontece? Acontece isso aqui, 5.000 crianças com doenças gravíssimas. E onde essas crianças vão tratar? E como que elas vão ser tratadas? Em que nível? Quando você fala em atenção integral, eu poderia simplesmente falar o seguinte, olha, está aqui o resultado, você procura o SUS, o nosso universal SUS, que ele vai resolver o seu problema. me fale o que ia acontecer com os 5.000 crianças que estão aqui. Iam ficar perdidas por aí. Certo? Por quê? Porque no nosso sistema formal de saúde não existe uma estrutura construída e apta a dar seguimento, monitorar e acompanhar esse tipo de doença, porque são doenças genéticas, são doenças graves, de pouco conhecimento da rede assistencial. Então, o Estado, ele tem que necessariamente, se aperfeiçoar nesse tipo de cuidado, nesse tipo de atenção. Porque não é simples, você está lidando principalmente com distúrbios que não vão ser curados, porque são distúrbios genéticos, mas podem ser perfeitamente contornados às suas sequestras, aos seus problemas graves. E, nesse sentido, o programa aqui de Minas Gerais é considerado hoje um programa de excelência internacional, é considerado o melhor programa de triagem do Brasil, não é à toa que o Ministério da Saúde, em 2013, indicou a UFMG como 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 órgão de capacitação técnica para todo o Estado de Minas Gerais, na época, inclusive, o secretário de assistência à saúde era o doutor Elvécio, que hoje é secretário aqui do nosso Estado, e o doutor Elvécio fez esse convênio com a Universidade Federal de Minas Gerais para capacitar os demais programas do Brasil como um todo. Isso foi feito, nós tivemos vários êxitos, tivemos alguns problemas, mas, principalmente, tivemos muitos êxitos também no aperfeiçoamento do programa nacional. Então, não adianta também você dizer que você garante só um determinado tipo de tratamento. Essa mãe, essa família, quando ela está diante de uma criança absolutamente normal, que não tem nada, uma criança de 10 dias de vida, 30 dias de vida, amamentando direitinho, dormindo direitinho, e você dizer que ele tem uma doença complicada, que ele tem uma doença grave, isso não está na cabeça de nenhuma mãe. É muito difícil a família aceitar isso. Então, você tem que ter toda uma estrutura de suporte na área psicológica, de trabalho multiprofissional, para você acolher essa família de maneira adequada. E isso, o que a gente vê é que a maior parte dessas famílias que comparecem vindas do interior, porque elas vêm do interior, por quê? Porque nós temos uma estrutura que faz esse rastreamento e tem uma ponte direta com o município, nós assinamos um contrato, um contrato formal com a gestão municipal para que ela garanta a vinda dessa criança para Belo Horizonte, para assistência especializada. Então, você tem que dar o mínimo de condição, porque a maior parte dessas famílias são famílias muito pobres, muito pobres. se nós pegarmos particularmente as famílias de mães com toxoplasmose congênita, a toxoplasmose congênita, ela é a maior incidência em áreas com o IDH mais baixo do nosso estado, que são as pessoas que mais precisam dessa estrutura. Então, nesse sentido, nós temos, além de ter o laboratório, que fica na faculdade de medicina, nós fazemos os exames para todos os municípios, sem exceção, são 853 municípios, nós processamos cerca de 20 mil amostras, 20 mil amostras de crianças por mês, e, além disso, nós realizamos também esse trabalho, que é principalmente focado no Centro de Educação e Apoio Social, que é uma estrutura do nosso núcleo, a coordenadora está aqui presente, a Isabel, que procura fazer esse trabalho de acolhimento, esse trabalho de zelar para que essa família, durante o seu tempo aqui em Belo Horizonte, ou mesmo antes, quando ela se desloca do seu município para chegar até aqui, ela seja protegida da melhor maneira possível e até voltar para o seu município. Lógico que nós, inclusive, não gostamos muito desse termo de casa de apoio, certo? É muito mais do que isso, é um centro de educação, porque lá também nós criamos ferramentas poderosíssimas de educação, não só para aquela família, mas para a rede, para os profissionais da rede, nós temos uma equipe grande de profissionais que se dedicam a isso, principalmente agora, usando técnicas de educação à distância, dado as dimensões, o tamanho. Só para vocês terem ideia, nós temos hoje 4 mil, a Renata, da Secretaria de Saúde, depois pode até confirmar, mas é algo em torno de 4 mil unidades básicas de saúde. Todas as 4 mil unidades básicas de saúde mandam amostras para o nosso laboratório, têm contato conosco, sendo que 4 mil do programa de toxoplasmose e aproximadamente 3 mil unidades básicas que enviam amostras para a triagem neonatal. Então, assim, resumindo o que eu, antes de passar para as demais pessoas, nessa parte mais introdutória, eu teria aqui alguns outros dados para passar para vocês em termos do que foi proposto pelo FMG no sentido de contornar essas dificuldades que vêm se acumulando ao longo dos anos, mas o que eu posso dizer é isso, é que sem essa estrutura funcionando, nós vamos ter simplesmente um laboratório. Nós vamos ter um laboratório de triagem neonatal e nós vamos fazer o seguinte, depois que o exame estiver pronto, nós vamos entregar para a família e dizer o seguinte, olha, procura a prefeitura para resolver a sua situação, especialmente os casos que são positivos. Isso nós não queremos fazer, porque eu espero que se a gente tenha que voltar, voltar não, porque nós nunca estivermos nessa situação, se nós tivermos que um dia o nosso programa ser dessa, desse tipo de natureza, eu acho que é preferível que a gente não faça esse programa. E é muito importante citar, o programa não é da UFMG, nunca foi da UFMG, esse programa, quem criou esse programa foi a Secretaria de Estado de Saúde em 1993, através de uma resolução que na época era o secretário, ele não era deputado ainda, que é o deputado Sarava Filipe, que era secretário naquela ocasião em 1993. E os secretários que o seguiram foram incorporando algumas novas doenças, algumas características diferentes. Mas, ao longo do tempo, nós fomos tendo o financiamento exclusivo por parte do Ministério da Saúde para a realização de testes. E os recursos para esses outros tipos de ações que eu acabei de citar aqui, nós não conseguimos esses recursos no plano da gestão estadual. Às vezes, conseguimos alguns recursos, mas eram recursos irregulares, recursos insuficientes, e que acabou, como a Zenó citou, nós tivemos que, em reunião da diretoria, reunião na nossa faculdade com o diretor, mais a diretoria do NUPAD, no mês de setembro, definir pelo fechamento dessa estrutura até o dia, no dia 28 de setembro. Ou seja, nós deixaríamos de funcionar no mês de outubro. Mas, depois, houveram encaminhamentos, e fico satisfeito de ouvir o pronunciamento do doutor Alvesio, de que o convênio, nós também temos tido sinalizações positivas por parte da área técnica da Secretaria de Saúde, de que parece que tudo vai se resolver com ainda um pouco de lentidão, que a gente normalmente já está acostumado com esses processos, mas que existe uma oportunidade, uma opção de que a questão seja resolvida. Muito obrigado, doutor Nélio. Eu passo agora a fala para a Claudiana de Souza, presidente voluntária da Associação Mineira de Assistência, a mucoviscosidose, a MAM. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer pela oportunidade, agradecer ao deputado por ter se colocado à disposição aqui para dar esse espaço hoje, para a gente debater um pouco sobre essa questão que tem afligido tanto nós que acompanhamos os familiares no dia a dia e traz essa angústia, essa angústia que a gente tem vivido desde o final de setembro, quando foi anunciado o fechamento do CEAPS. A Zenó e o professor Nélio já explanaram aqui bastante sobre como é esse serviço do Centro de Apoio do NUPAD. E eu venho falar um pouquinho da experiência que eu tive e que eu tenho com esse serviço. a mucoviscidose, também conhecida como fibrose cística, é uma doença genética que é triada no teste do pezinho. Conforme eles falaram, não é somente fibrose cística e a doença falciforme. Nós temos mais quatro patologias que são triadas hoje pelo programa de triagem neonatal aqui no estado de Minas Gerais. E todas essas famílias, essas crianças que nascem com alguma dessas patologias, elas dependem essencialmente desse serviço que é feito no NUPAD pelo CEAPS. Após a triagem, que é a indicação para uma possível doença até sua confirmação, as famílias vêm de todo o estado de Minas Gerais e é recebida, é acolhida por esse serviço. Às vezes, a família sai lá do interior com uma indicação no teste do pezinho, com possível diagnóstico de uma doença, uma doença de difícil trato, uma doença rara, genética, e a família chega em ato de desespero aqui em Belo Horizonte para fechar um diagnóstico. E, quando ela chega aqui e encontra aquele serviço, ela sente que ela foi abraçada. Foi assim que eu me senti em 2009, quando eu tive um sobrinho que nasceu com fibrosis cística. Aquele serviço, ele abraçou o meu sobrinho, assim como abraça milhares de crianças desse estado. E a gente não pode deixar esse serviço cessar. A gente não pode simplesmente ter o diagnóstico e não ter esse suporte, esse apoio que o CEAPS dá para a gente hoje, para os pacientes. O CEAPS, ele é um porto seguro do paciente. Ele faz o link do centro de tratamento com as famílias, com a unidade básica de saúde. Sem esse serviço, possivelmente, muitas famílias vão ficar perdidas, vai acontecer evasão do tratamento. Outra questão importante também com o trabalho do NUPAD, que tem que ser com o trabalho do NUPAD, CEAPS, que a gente fala que é uma coisa que a gente fala junto, a gente entende que a pesquisa vai continuar, mas, sem esse suporte do centro de apoio, é uma luz que se fecha para essas famílias. para mim, é difícil de conseguir enxergar como será esse funcionamento. Será catastrófico. Então, a gente precisa expandir esse serviço que já é referência para outros estados. O Estado de Minas Gerais tem que se orgulhar desse serviço humanizado. É um SUS diferenciado, é um SUS pelo qual todos nós temos que lutar. então, o que eu queria deixar aqui, como forma de apelo, é que esse serviço tenha sua manutenção e, quizá, sua expansão. É o que a gente espera, porque, cada dia, mais crianças estão sendo diagnosticadas, cada dia, mais pessoas vão precisar desse serviço. Então, é o que a gente vem buscando ao longo desses últimos meses. pela permanência desse serviço. Então, essas são as palavras que eu gostaria de deixar aqui hoje. Muito obrigado, Claudiana. Passo agora a fala à doutora Júnia Guimarães, presidente da Fundação do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputada Jean, Zenó, Nélio, Ana Renata. e os outros componentes da mesa. O Centro de Hematologia é conhecido como Hemominas, é a Fundação Hemominas. E a gente está muito envolvido nessa parte do programa de triagem neonatal, principalmente na parte dos pacientes com hemoglobinopatia e portadores de doença falciforme. Hemominas realiza atendimento aos pacientes com doença falciforme desde 1987. E a gente fazia um atendimento daqueles casos que eram diagnosticados, não se fazia triagem neonatal à época, e, quando essas crianças chegavam, e às vezes chegavam só os adultos, elas já chegavam com um comprometimento muito grande da qualidade de vida, porque já tinham tido muitos episódios de crise, vaso-oclusiva, infecções, e algumas nem chegavam porque acabavam falecendo antes do diagnóstico correto da causa dos problemas que eles tinham. Em 1998, foi incorporado ao programa de triagem neonatal do Estado a triagem neonatal para hemoglobinopatia e doença falciforme. Como a gente já sabia que ia ser um volume muito grande, nós tivemos uma parceria muito grande com o NUPAD de criar um fluxo de atendimento para se permitir esse acolhimento dessas crianças, porque, a partir do momento que é feito o diagnóstico no município, é necessário fazer um agendamento dessa consulta para um centro de referência como é o centro de Emominas. A gente tem 16 unidades no Estado que fazem esse atendimento distribuído e a gente tem um fluxo que veio sendo aprimorado desde 1998, em que a criança é atendida numa unidade de Emominas em até 26 dias do diagnóstico da hemoglobinopatia. Isso tem um impacto muito grande na qualidade de vida da criança, porque você já começa com tratamento profilático, além de fazer um relatório, uma orientação para a atenção básica e para os civis de saúde do município. E aí entra essa parceria com o CIAPS, porque quem faz esse acompanhamento de que, se o município está fazendo esse acolhimento e esse cuidado com a criança, é feito junto a Emominas e CIAPS. E a referência, a criança que não volta, que tem que remarcar, é uma busca ativa que o CIAPS tem feito junto com a Fundação Emominas. Com isso, vocês devem ter observado o número que o Nélio falou, de aproximadamente 6 mil crianças, o maior volume dessas crianças que são triadas no programa, que são referenciadas para um serviço especializado, são as crianças com hemoglobinopatia. Eu até tenho aqui o dado que são aproximadamente 3.500 crianças que estão dentro desse programa. Agora, o CIAPS, ele ainda, até porque acolhe a Dreminas em suas atividades, também nos ajuda no suporte para aqueles pacientes que não são diretamente ligados ao programa de triagem neonatal, mas que vêm do interior ou que fizeram o diagnóstico posteriormente ao programa de triagem. Então, pais ou irmãos que não fizeram a triagem porque não existia ainda, mas que se descobrem com a doença falciforme e, a partir daí, também são acolhidos e acabam ficando ali. O CIAPS dá um apoio para esses pacientes, principalmente aqui na região de Belo Horizonte, quando eles vêm que têm que aguardar se tiver que fazer um atendimento especializado. A gente tem uma parceria com o NUPAD, que é o projeto CEMOB, que a Zé Nô até falou que existe isso. A gente trabalha muito junto na parte de educação, com programas de educação à distância, com formação de profissionais, formação de maior conhecimento do paciente, do seu autocuidado, de como ele pode melhorar. Então, essa parceria foi possível graças a essa integração que tem em Mominas e no PAD. E a gente se transformou num programa de referência, não só aqui para o Brasil, mas para vários outros países onde há uma prevalência muito alta de doença falciforme, principalmente por causa dessa ação de começar a atender essa criança o mais precocemente possível e acompanhá-la até a sua idade adulta e em todas as suas atividades. A gente consegue agora, exatamente porque o programa, a política de doença falciforme é mais do que só a política de triagem neonatal, Emominas, em parceria com o NUPAD, vem fazendo projetos para ampliar a qualidade de vida desses meninos. Então, a gente tem acompanhamento das gestantes com a doença falciforme, acompanhamento de especialidades com diretrizes, os protocolos de atendimento de urgência. Então, para Emominas, o CIAPS nos ajuda muito dando esse apoio para o paciente quando ele chega e ele não tem para onde ir quando você precisa de referenciar. Então, a permanência do CIAPS, que é o que o Nelly falou, só fazer a triagem, no caso da doença falciforme, eu acho até que o impacto de agendamento não é tão grande, porque a gente consegue manter por ser mais distribuído, mas isso não é o único problema, a gente precisa, além do agendamento, garantir que lá onde ele está, ele continua sendo atendido de uma forma integral, é a atenção integral ao paciente com doença falciforme. Eu não posso falar muito das outras doenças, mas eu vejo como que isso fez a diferença e como que essa parceria, ela é produtiva. Então, vários projetos que surgiram estão se institucionalizando de forma que a política fique realmente institucionalizada no Estado, e eu acho que a tendência é essa, mas a gente ainda precisa de um apoio para essas crianças e essas famílias que vêm para serem atendidas e não têm muito onde ficar. É um programa que a gente tem muito orgulho de dizer que nasceu aqui em Minas, o programa de triagem neonatal e o atendimento integral ao doente falciforme, aí a gente participa realmente de uma forma ativa, ele é referência e a gente tem que garantir isso. O secretário de Saúde e o secretário Elvésio têm esse entendimento, então eu acho que esse andamento do convênio e o pagamento disso, pelo menos, é a sinalização que a gente tem tida que vai acontecer. E o nosso atendimento, que foi uma coisa que a Zé Anó falou, a gente tem tido algumas dificuldades por causa de não conseguir suprir há tempo as exonerações ou aposentadorias que tem, mas a gente consegue acompanhar para que os pacientes continuem tendo atendimento e também com o apoio tanto do secretário de Saúde quanto do secretário de Planejamento e Gestão, a gente deve ter contratação, porque nós estamos sem concurso agora, o concurso venceu, até a elaboração de um novo concurso de profissionais, principalmente para atender os pacientes dos nossos ambulatórios. A Zé Anó sabe disso, a gente não deixa de atender, é prioridade. Zé Anó é uma companheira, é uma parceira, ela é até nossa conselheira do Conselho Curador de Mominas, até para acompanhar o que a gente faz. E eu queria dizer como é importante isso, porque uma política realmente só dá certo quando o usuário da política assume e se empodera dessa política no sentido de cobrar o que é melhor para o atendimento e para a qualidade de saúde dele. Então, eu vejo que a política, aí eu posso falar da atenção da doença fosfóbica, mas eu posso falar também da triagem neonatal, são duas políticas do SUS que aqui em Minas dão certo. Então, a gente tem que garantir que essa política com excelência que nós temos, ela continue existindo e cada vez melhorando mais, porque isso significa melhora da qualidade de saúde desses pacientes. Isso que eu queria dizer, muito obrigada. Muito obrigado, doutora Júnia, e eu sou prova que a Zenó falou do importante papel que é em Minas e que a vossa pessoa cumpre lá. É uma grande parceira que eles têm. Eu passo agora a fala à doutora Eliana Dias Contígio, vice-diretora da Faculdade de Medicina da UFMG. Boa tarde a todos, também agradeço aqui a oportunidade de estar aqui representando a minha instituição. Gostaria de agradecer também e ressaltar aqui a sensibilidade do deputado Jean de verificando que um tema é relevante, ele tentou, pelo depoimento da Zenó, tentou agilizar o máximo possível essa audiência aqui. Eu acho que isso é também muito importante nesse sentido e voltando aí uma fala do Nélio, nós aqui temos que discutir uma política pública, o que a gente quer com uma política pública importante e relevante. Dentro dos princípios da minha universidade, da Faculdade de Medicina que eu represento aqui, que é uma instituição formadora de médicos, nós queremos sempre a excelência e este programa há mais de 20 anos ele tem uma excelência reconhecida por todos, exatamente porque ele não é simplesmente um fazedor de testes, ele tem essa atenção integral aí às famílias e aos pacientes. Um dos princípios da triagem, de qualquer tipo de triagem, é que quando você descobre, diagnostica um paciente, você se torna responsável por esse paciente. Então, essa é uma questão que tem que ser levada em consideração, que não tem sentido nós diagnosticarmos e colocarmos a pessoa aí no mundo, procurando médicos, procurando serviços, procurando apoio. Então, esta responsabilidade é que a gente também está discutindo aqui. se vai continuar um programa de triagem, este programa de triagem e tem determinadas doenças nesta patologia da triagem neonatal, que elas têm um prazo, elas têm que ter um atendimento mais rápido. Outras, poderíamos até esperar um pouquinho, mas a maioria delas são doenças genéticas importantes, graves, que desestabilizam também as pessoas, às vezes a questão não é só biológica, a questão também emocional, psicológica. Então, essa responsabilidade para manter este programa de excelência aqui em Minas Gerais, que foi um programa criado aqui, ele deve ser mantido aqui nessa excelência. E aqui também foi falado muito sobre dois aspectos muito interessantes desse programa, que tendo aqui representantes do controle social e tendo aqui representantes na figura do deputado Jean preocupado com essa questão, eu acredito que vai ter uma resolutividade mais rápida, mais célere, porque a gente aqui está trabalhando, está discutindo também dentro dessa política de saúde pública e nós estamos discutindo cidadania, que foi colocada aí essa questão de uma maneira muito forte, e o direito da pessoa ser tratada. muito obrigado, doutor Eliane. Não foi à toa que eu deixei por último a Ana Renata Moura, representante na executiva. Sintetizando aí a fala dos companheiros, eu acho que é isso que nós queremos saber, Renata. E aí, o programa continua, um programa de excelência, sim ou não? Eu dizia aqui, doutor Nélio, eu acho que o Estado, as prefeituras, e aí também vale depois, não sei se já existe ou não convênio com as prefeituras, porque vale, eu acho, que nós formarmos forças e procurar também, porque, no fundo, está diminuindo o gasto com a atitude desse convênio. Se você olhar depois, o Estado está, na verdade, economizando. investindo, fazendo este investimento, ele está diminuindo gastos em outras situações, porque, muitas vezes, com certeza, a atitude da Dreminas e de todo esse sistema, de toda essa rede, vai fazer com que esse paciente frequente menos o hospital, vai ter menos gastos no hospital, vai ter uma vida em todos os seus aspectos, melhor para esse paciente e para a família. Então, deu para entender muito bem que não é só uma questão assistencialista, vai além disso, mas muito além disso. Talvez a questão da assistência seja até menor, vai na questão de formação, de ajuda de todos esses pacientes. E é um tipo de paciente que marca muito a vida da gente, marca muito. eu me lembro lá no Jequitonha, sou cirurgião, mas no interior a gente tem que fazer um pouco de cada, e minha esposa é pediatra, eu me lembro de um paciente uma vez na cidade de Tinga que eu cheguei e estava estampado lá na parede dele o telefone da minha esposa, mas uma letra bem grande, os números, porque, no momento da crise álgica, da dor desses pacientes, eles têm que ser com muita urgência porque é muito doloroso, principalmente para eles, mas para nós e para a família também. Então, são pacientes que marcam muito a vida da gente. Eu me lembro de nomes de vários deles que teve contato conosco. Então, agora, Renata, eu passo aí para a sua fala. Eu já adiantei aqui um pouco a conversa que eu tive com o Eulvestro ontem, à noite, a Zenó também já foi recebida por ele. E nós esperamos que não simplesmente seja efetuado esse convênio, mas que o nosso governo faça movimento em pagar esse convênio para que nós possamos continuar esse trabalho belíssimo e avançar mais. Bom, boa tarde, cumprimento todo mundo presente aqui, pessoal do Nupad, Zenó, doutor Jean Freire, Júnia de Mominas, Claudiana e Eliana, da Faculdade de Medicina. Então, ter espaços, ter esse espaço de voz do controle social, o Estado, nós do Estado e da SESB com esse compromisso de valorizar esse espaço de controle social. Eu acredito que essa questão da burocracia, a gente só vai conseguir refinar com muita participação do controle social, que, inclusive, é um princípio fundante e tão forte do SUS. E eu também valorizo muito esse espaço para a gente aproximar os pares. A gente trabalha aqui todos no mesmo objetivo, então, a gente precisa se aproximar mais coisas que, às vezes, o tempo e a demanda e outras coisas a gente não aproveita. só para explicar, sou referência técnica da Coordenação de Saúde da Mulher e da Criança, Saúde das Mulheres e Crianças, da SESB, vem representando a Secretaria. A importância do serviço, como foi pontuado por todos, não tem nem como a gente descrever essa importância social, logística, educativa para o Estado e, nesse compromisso nosso do convênio e que eu vou falar um pouco sobre isso, enfatizar essa questão da importância mesmo. O convênio que, até então, a gente tinha com o NUPAD em relação ao CEAPES é um convênio firmado em 2014, o valor dele foi de 1 milhão e 200. Não, pelo que a gente, as informações que eu trago da diretoria de contrato, de convênios e recursos federais é de que não há pendências do pagamento deste convênio com o NUPAD. Esse convênio, a gente teve, observando esse convênio e nas conversas que a gente vem fazendo com o NUPAD e, dentro da secretaria, a gente observa que há uma defasagem no objeto do convênio, assim, então, um novo convênio, ele precisa adequar esse objeto, é um convênio que era de 2014, então, muito foi expandido desde então, da proposta inicial, então, tem uma defasagem que a gente vem conversando para que o próximo convênio seja mais adequado e também, a gente, então, é nisso, nessas conversas com o NUPAD, especialmente, e aí, dentro da secretaria, como um todo, a gente vem tomando algumas medidas para a celebração do novo convênio. Trago aqui, as informações mais atualizadas, é de que já foi dado o parecer técnico sobre o convênio, o NUPAD cadastrou a nova proposta, o processo já foi montado, a área técnica já deu um parecer e, no momento, o convênio está em avaliação jurídica. A informação que temos é de que esse processo de avaliação leva em torno de uma semana e, aí, depois, o convênio retorna para os trâmites finais, se tudo estiver certo juridicamente. com relação ao pagamento, é o que eu falei, não, a pendência de pagamento deste convênio, no entanto, a secretaria vem vivendo uma fase de um crescente déficit financeiro, que vocês devem estar acompanhando a situação do governo, como o Dr. Jean falou no início, é uma situação crítica e, assim, tem buscado honrar com os seus compromissos, mas existe essa questão de aguardar a disponibilidade financeira para os pagamentos que estão pendentes. Então, assim, eu entendo a preocupação que não somente celebrar um novo convênio resolve o problema, mas a gente tem tentado fazer um convênio mais adequado à atual realidade e até revendo valores, mas tem essa questão de haver disponibilidade financeira para quitar os compromissos do Estado. Então, para finalizar, reforço mesmo a importância deste programa para o Estado, tanto dizendo aqui enquanto área técnica, eu sou enfermeira, já trabalhei na ponta, hoje trabalho na secretaria, mas a gente tem total conhecimento, a gente vai ao serviço, conhece o serviço, sabe da seriedade dele, da referência do NUPAD para o Ministério da Saúde, para o país como um todo, da referência do nosso programa estadual, pioneirismo. Então, diante da importância, a gente reforça o compromisso do Estado e manter o funcionamento do serviço, tanto o compromisso que eu estava falando enquanto área técnica, quanto o compromisso que o doutor Jean já havia apresentado do Elveso e do governo como um todo. e todos os andamentos possíveis e dentro das burocracias que existem dentro dos trâmites, não sei nem se a palavra é burocracia que a gente precisa dizer aqui, mas dentro de todas as possibilidades têm sido feitos os encaminhamentos. Agradeço o convite e estamos à disposição. Muito obrigado, Renata. A nossa assessoria está aí distribuindo uma ficha para que vocês escreverem àqueles que queiram fazer a intervenção. Isso é muito importante. Aproveite o momento para fazer a intervenção. Vocês terão até três minutos ou mais para fazer as suas ou perguntas ou colocações que possam vir a somar esforços para que nós possamos efetuar isso. Eu passo agora, devolvo a palavra para a Zenó. Eu estava aqui brincando com o Nélio, que o Nélio me chama de pidona, porque eu sou muito pidona mesmo. Aí eu fui totalizar o número da doença falciforme mais as outras hemoglinopatias. Então, nós temos mais da metade, muito mais da metade de que quase 3.500 crianças. Pensar que a Dreminas funciona dentro desse lugar e que nós conseguimos apoiar todas as famílias com doença falciforme do Estado. Como a doutora Júnia colocou, tem outros projetos que também são bancados pelo Ministério da Saúde e que a gente dentro desse projeto de CEMOB tem vários outros projetos que acompanham a mulher grávida com doença falciforme e tem vários outros projetos que eu não vou me aprofundar. Quando a Ana Renata, quando ela falou, quando ela se posicionou e aí representando o governo do Estado, eu já estava preocupada e fiquei muito mais preocupada porque realmente essa é a minha preocupação. Entendi o que ela falou, mas realmente essa é a minha preocupação. Não basta fazer um convênio, fazer o empenho e não garantir o orçamento para pagamento desse convênio. Então, essa é a minha preocupação desde o primeiro momento que eu tive com o Elvésio e que ele se comprometeu e isso. Então, como o Nélio colocou, essas famílias que são acolhidas aqui são pessoas extremamente vulneráveis. Eu parto do princípio da fala do Zé Saramago que a prioridade absoluta tem que ser o humano e que, acima dessa, eu não reconheço nenhuma outra. Quando o Nélio se posiciona em relação à casa de apoio, eu também não gosto de casa de apoio, da palavra casa de apoio, mas ali aquele apoio também é fundamental, como dizia o Betinho, que a fome tem pressa. E eu me colocando como uma mãe, que aí a gente tem uma vida normal e, de repente, você faz o teste pezinho e você descobre que seu filho tem uma doença crônica, degenerativa, e que não tem cura e que o tratamento é para o resto da vida. E aí, eu hoje, eu não consigo mais me colocar no lugar das mães ou das pessoas com doença falciforme só. Eu consigo me colocar no lugar de todas essas mães. E aí, quando a gente parte lá do princípio do SUS, da Lei 8080, que a gente consegue... A política de saúde é voltada para a população nas bases constitucionais, o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática que tem a epidemiologia por baliza. Porque não basta um diagnóstico de qualidade, como o NUPAD faz, um atendimento de excelência, como a Fundação Emominas faz, se eu não consigo garantir o cuidado integral dessas pessoas. Que mãe vai sair do norte de Minas, viajar 15, 20 horas para trazer um filho para Belo Horizonte, para uma consulta, sem ter um lugar que te acolhe, sem ter um lugar para trocar uma fralda ou uma alimentação? Ela não vai vir. Ela não vai vir. Eu falei isso na entrevista que eu dei, que isso significa que várias crianças vão morrer. Porque a evasão do tratamento dessas famílias, dessas crianças, elas, com certeza, vão morrer. Uma parte para o Nélio. É interessante também, uma pequena parte para ilustrar melhor ainda isso que o Zé Nó fala, por exemplo, a fenilcetonúria, toda criança que é detectada com a fenilcetonúria, vamos supor que seja lá no norte de Minas, a 800 quilômetros daqui, ela tem que vir a Belo Horizonte toda semana durante três meses. Seis meses. Pois é. Então, pensar... Eu até escrevi aqui para não esquecer, porque eu esqueço, que quando pensamos em saúde, temos também que pensar nas desigualdades, que, às vezes, essas famílias que não têm saneamento básico, que moram na zona rural. E aí, uma coisa que eu não posso deixar de falar, as pessoas falam que eu tenho paranoia nesse assunto, mas não é paranoia, é realidade, como a maior... A doença falciforme é prevalente na população negra. E aí a gente pensa que, quando a gente fala do negro, da população negra no Brasil, nós estamos falando que a pobreza no Brasil tem cor. Ela tem cor. E vários estudos já se posicionam em relação a isso. Então, assim, eu fico muito preocupada em dizer o seguinte, que a Minayo, ela fala muito da questão da saúde, das desigualdades. A Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, em 2004, definiu saúde como uma questão de segurança humana e comunitária, possibilitando a governabilidade que deve ser processada através da união dos poderes, das três esferas de governo, assim também como indivíduos, sociedade e, portanto, uma questão de direitos humanos, uma formação de cidadania e, por fim, um bem público global. Eu, sinceramente, eu saio daqui, apesar de tudo que foi falado, saio daqui com a mesma insegurança que eu entrei, e falo isso por conhecer a máquina pública, apesar de não ser gestora, mas a gente sabe quanto controle social, que aí tem esse papel de investigar, de contribuir. Eu saio daqui com a mesma preocupação de não estar ainda com a estabilidade referente ao assunto. Mas dizer, sim, que eu parto do princípio que eu não vou calar e acredito que nós não vamos calar. mas saio daqui com o sentimento de... Vou usar uma palavra. Eu não saio daqui segura, Jean. Eu estou saindo daqui com a mesma insegurança que eu entrei. Quando o Nelly falou comigo, dizendo que as coisas estão caminhando, eu sempre falei isso para o Nelly, não estou segura. Eu não estou segura. Porque eu não sei até quando que a UFMG, que aí, através, eu falo UFMG, mas meu vínculo maior é com o Nelly, porque no PAD, o CEAPS, a gente está sempre muito perto. É assim, sabendo a situação real, eu não sei até quando eles vão conseguir segurar. Realmente, eu não sei até quando eles vão conseguir segurar. E até falei com o Nelly assim, não me pegue de surpresa, pelo amor de Deus, você me avisa com antecedência para me arrumar a minha mala. Ele fica rindo, mas é sério. Então, assim, a Minay, ela diz que saúde e doença são concepções construídas a partir de acontecimentos culturais, historicamente determinados, sob diferentes formas, em diferentes sociedades e não apenas em efeito biológico. É aquilo que o Nelly falou. Você não pode pensar só no diagnóstico. Você tem que pensar na integralidade desse sujeito, dessa pessoa. Então, assim, e aí, hoje, no Brasil, de forma geral, a luta pela saúde ou pelo direito à saúde para a população pobre é uma luta perene. Na medida em que o direito à saúde nem sempre é respeitado e, hoje em dia, conseguir algo elementar como uma consulta médica ainda constitui uma luta. Isso é a bandeira do direito à saúde e está sempre atualizada. Então, assim, se o CEAPS não conseguir se manter, a gente pode ter certeza que... Aí, falando também um pouco do que o Nelly colocou aqui, da fenilcetonúria, quantas crianças com retardo mental nós vamos ter? Quantos óbitos nós vamos ter? Antes de ter o diagnóstico com a doença falciforme, como a Júnia colocou, quando descobri, a pessoa já estava sequelada e com muitas sequelas. Então, é mudar essa concepção que investir na saúde é gasto. Investimento em saúde é investimento, não é gasto. O que esse serviço, o que o CEAPS consegue fazer para essas famílias, já que gestão pensa em custo, é diminuição de gastos, porque, se a família é bem acolhida, se ela consegue estar dentro dessas consultas fazendo o seu tratamento, ela vai diminuir as intercorrências, internações no CTI, medicação e por aí vai. Então, deixo aqui a minha preocupação e conto com o Jean para estar aí nessa cobrança, eu também vou continuar na cobrança e vou encerrar a minha fala com uma frase que eu até coloquei aqui, que eu gosto muito, que é da Margarete Mead, que diz, nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas conscientes e engajadas possam mudar o mundo. De fato, sempre foi assim que o mundo mudou. Obrigada. Obrigada. Keisenor, você, no fundo, sai com a insegurança e ela é importante. Eu acho que a própria insegurança, a não certeza, é que faz a gente caminhar, que faz a gente dar mais um passo e lutar. Mas, pelo visto, você sai com a certeza que, e você já tem ela de longo tempo, é que é só a luta que faz a gente vencer. Eu passo a fala agora a Heber, da UFMG. Eu pediria que identificasse o nome por completo e a instituição a qual representa, lembrando que toda audiência está sendo gravada. Boa tarde às autoridades, boa tarde ao público. Meu nome é Heber, eu sou pai de uma criança com anemia falsoforme. e a preocupação em manter o Dreminas é mediante essa parte burocrática. Assim, na prática, eu dirigi a pergunta ao UFMG porque, na verdade, é o UFMG que vem mantendo o convênio. Então, assim, na prática, se essa parte burocrática não for resolvida, quanto tempo a UFMG segura a Casa Dreminas? Posso acertar? Posso? Pode, pode. Ok. Toné, vamos só esperar o outro fazer a intervenção, que talvez a pergunta também seja direcionada, aí o senhor responde de uma vez só. Eu passo a fala agora para a sua intervenção a Flávio Simões dos Santos, da Dreminas. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde a todos que acompanham a mesa. A intervenção a qual eu quero colocar em público é quase que a mesma que o pai. Nós estamos... eu entrei aqui com um pouco de segurança. É diretamente para a Renata. Agora estou saindo com uma insegurança tremenda. Porque, como o doutor Nélio disse, apenas se não acontecer da forma que tem que acontecer, a excelência do serviço, simplesmente os profissionais vão entregar o resultado do exame e as famílias vão procurar o quê? A prefeitura. Os profissionais fazendo desta forma e as famílias procurando a prefeitura é igual a óbitos. Óbitos em massa. Eu gostaria a quem recorrer e a quem perguntar e a quem me apoiar e a quem nos amparar para que esses óbitos em massa não aconteçam. Passo a fala agora ao doutor Nélio. É o seguinte, quando a diretoria da faculdade, reunido com o professor Tarsísio, mais a diretoria do NUPAD, em início de setembro, não foi início de setembro em que nós avaliamos a situação que nós estamos vamos chamar assim rolando aí um déficit, porque uma pergunta natural de fazer é o seguinte, bom, se vocês não estão tendo o financiamento suficiente, como é que vocês estão sobrevivendo? De onde está vindo esse milagre? Porque todo mundo sabe que não tem almoço grátis, não existe isso. Alguém está pagando essa conta. Então, nós conseguimos de uma certa maneira remanejar dentro do objeto de alguns projetos especiais pequenas parcelas que a gente executou junto desses projetos com o projeto CEAPS, porque, na realidade, o CEAPS tem uma série de projetos que, de uma certa maneira, nós temos garantido, principalmente projetos financiados pelo Ministério da Saúde. Então, nós conseguimos adequar alguma coisa dentro desses projetos, só que esses projetos simplesmente acabaram. Nós não estamos, mas recebemos recursos do Ministério da Saúde de projetos especiais, a gente só recebe o dinheiro dos testes. E, com isso, nós temos essa conta que a gente está pagando, é, basicamente, a Faculdade de Medicina, na expectativa de que esse recurso entre de uma maneira a mais rápida possível e de uma, eu diria assim, uma relativamente drástica redução das nossas estruturas. Nós reduzimos, provavelmente, 70% da nossa estrutura de corpo técnico, muita gente foi mandada embora, reduzimos os treinamentos, a gente reduziu o treinamento para quase 20%, nós não fazemos mais treinamentos de municípios aqui em Belo Horizonte. Então, nós estamos, assim, cada vez mais voltando para uma estrutura que eu falei aqui antes, uma estrutura quase que laboratorial. Nós mantivemos, após uma reunião com a Secretaria de Saúde, porque a decisão nossa era de fechar, porque nós não temos mais condição financeira de manter, nem que seja essa estrutura mínima que nós estamos trabalhando atualmente. e chegou realmente num momento em que nós poderíamos ser acusados até de irresponsabilidade administrativa, de manter, como é que vocês mantêm uma coisa se você não tem financiamento para tal. E outro agravante é que nós estamos no final do ano, então nós pensamos nisso, porque no final do ano as coisas começam a complicar do ponto de vista de burocracias, de órgãos públicos, e a gente tem que ver também que a UFMG é um órgão público, ela tem as suas regras, as suas demandas, porque não basta a Secretaria entregar para a gente um convênio que, no dia seguinte, esse convênio vai ser executado. Obviamente que isso vai ter que ser tramitado dentro dos órgãos, dentro da própria UFMG. Nós temos procuradoria jurídica, nós temos órgãos reguladores, órgãos controladores da universidade, então, quando a coisa vai caminhando para final de ano, realmente a nossa preocupação aumenta bastante. Então, seria realmente bastante, muito importante que esse processo fosse mesmo agilizado agora, porque nós chegamos no limite em setembro, por um acordo com a Secretaria desse convênio ser fechado em outubro, e assinado em outubro, foi a nossa reunião que nós fizemos, que nós iríamos manter o CEAPS funcionando. Só que nós já estamos terminando novembro. E a tramitação do convênio foi muito penosa também, muito difícil. O processo foi praticamente fatiado de demandas do ponto de vista legais, agora isso, agora aquilo, etc. Por quê? Porque, como a Renata colocou, esse convênio exigiu também um formato um pouco diferente do anterior, porque o formato do anterior foi desenhado de acordo com o recurso que tinha disponível na época. A Secretaria falou que só tem aqui um milhão e duzentos para pagar durante o ano, e nem sempre foi assim. Esse um milhão e duzentos, às vezes, era pago em dois anos. E nós tivemos que adequar a esse um milhão e duzentos. Só que agora a Secretaria se comprometeu nessa reunião com a equipe técnica e com a presença também da diretora de redes assistenciais, a doutora Cláudia Pequeno, ela se comprometeu. Agora vamos tentar resolver isso de uma vez, pegando todos os aspectos. E realmente é um convênio que foi um pouquinho mais trabalhoso de montar o plano de trabalho, mas, de qualquer maneira, ele já está pronto. Ele já foi pronto, já está pronto, como a própria Ana Renata disse, a área técnica já deu o seu aval, que eu acredito que é o obstáculo maior. Porque se a área técnica, não, isso aqui não tem nada a ver, isso não vamos aprovar, isso pronto, o governo foi por terra. Então, agora, o que sobra agora são coisas meramente burocráticas. Meramente burocráticas. eu acredito que se nós entrarmos nesse ritmo habituais de burocracia, de procuradorias jurídicas, alguns controladores, etc., realmente essa insegurança da Zenó, ela tem realmente muito sentido. Muito obrigado, Tonério. Eu passo agora a fala para a Ana Renata. O esclarecimento que eu queria fazer é o seguinte, a gente da Secretaria de Saúde, nós trabalhamos pela vida e saúde das pessoas. E, quando eu trago essa realidade financeira, é porque é a realidade financeira, assim, não dá para tapar os olhos, não no sentido de preocupar ou não. O que eu venho reafirmar aqui é que firmar o convênio é crucial, porque, sem um instrumento jurídico firmado, não tem como nem repassar dinheiro. Então, esse é um passo crucial para que o repasse financeiro e a manutenção do serviço ocorra. Então, esse compromisso nós estamos trazendo e eu falo assim, que a gente não está medindo esforços para fazer esse convênio. Como o doutor Nélio disse, foi um processo bem complicado de adequação desse convênio. Não é um convênio de compra de equipamento, por exemplo, que você tem a definição de um equipamento, valor de tabela. Então, é todo um convênio que tem uma dificuldade de definição de orçamento, de valor. É um convênio que tem um aspecto subjetivo diferenciado. Então, houve toda essa dificuldade. Mas, quando a gente traz aqui a boa notícia, como o doutor o doutor Nélio fala, essa questão de firmar o convênio é crucial. Porque, sem um instrumento de firmar um elo entre as partes, não há elo. Então, não tem manutenção de serviço. Então, só queria pontuar essa questão. Muito obrigado, Renata. Eu questiono aos outros companheiros de mesa que querem fazer uso da palavra. bem, eu vou reafirmar mais uma vez aqui o que o Helvestre me autorizou ontem a dizer aqui. O ESEC-OEI autorizou a dizer que o convênio será firmado. E o doutor Nélio tem colocado, colocou aqui uma questão importante, que é uma remodelagem desse convênio. Acho importante a questão que a Zenó coloca, os companheiros dessa segurança. E eu sou daqueles também que eu espero, eu gosto de ver as coisas efetuadas para aí sim a gente ficar feliz e comemorar. E por isso, e essa insegurança que faz a gente, que move a gente e faz a gente lutar. E essa remodelagem é importante, é um ponto, um outro ponto positivo, mais do que essa garantia que o Estado me autorizou a dizer, através da figura do Eulvésio, do doutor Eulvésio, que será firmado o convênio, um outro aspecto importante é essa remodelagem que o doutor Nélio lembrou aqui, que será um convênio com mais recursos, o dobro de recursos do que tinha. isso porque, e aí agora eu quero fazer uma ressalva, desde que estou aqui nessa casa, que nós temos visto que o Estado tem pensado mais nas pessoas. Nós sabemos que está em crise, isso é claro, é evidente, o país está em crise, em Minas não seria diferente, de todos os aspectos, mas nós não ainda, se a gente pegar os nossos vizinhos no Rio de Janeiro que estão vivendo, os nossos irmãos gaúchos que estão vivendo, nós ainda temos, estamos presenciando a importância de uma boa gestão, de saber que, nos momentos, até com menos, é saber fazer mais. Eu fico feliz desse dado que o senhor coloca aí, que seria o dobro de recursos. Vocês têm aqui o nosso compromisso como deputado e como Comissão de Passação Popular. Eu vou sair daqui, Zeno, assim como fiz quando você me mandou a mensagem e eu vi. Eu vou sair daqui e já pedi para entrar em contato com o pessoal do jurídico da Secretaria de Saúde. Vou sair daqui e vou fazer um telefonema para a doutora Cláudia Pequeno, que é uma pessoa de uma sensibilidade também fantástica e que tem ajudado muito em várias questões, para a gente dar andamento a isso. Nós não podemos, de maneira nenhuma, sem sombra de dúvida, sair, olha que bom, resolveu, e também nem triste de não andou nada. Eu acho assim, eu quero deixar esse compromisso aqui da comissão e do nosso mandato de estar atuando e podem me provocar a isso. A gente fica muito feliz quando a gente é provocado, como disse aqui a companheira lá da UFMG, doutor Eliane, é isso? Eu fico feliz, doutor Eliane, quando eu sou provocado por esse tipo de gente. Porque outros também nos provocam, mas eu fico feliz quando eu sou provocado por esse tipo de gente, que é onde a gente sabe o que mais precisa mesmo. Então vocês têm esse compromisso nosso de estar atuando juntamente com vocês. Com vocês, não é para vocês, não, é com vocês que vocês sabem mais do que nós a importância desse trabalho que fazem. E os pacientes sabem ainda muito mais. Dessa audiência, nós elaboramos dois requerimentos da minha autoria. vou fazer a leitura para vocês que será aprovado na próxima reunião de semana que vem. O deputado que se subserve requer de vossa excelência nos termos regimentais que sejam encaminhados à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais as notas taquigrafas da 18ª reunião ordinária dessa comissão que debateu em audiência pública o funcionamento do Centro de Educação e Apoio Social, CEAPS, de Núcleo de Ações de Pesquisa em Apoio e Diagnóstico no PAD da Universidade Federal de Minas Gerais que oferece atendimento aos pacientes de triagem neonatal e seus familiares em Belo Horizonte. O deputado que se subserve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja enviado à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais pedir providência no sentido de dar celeridade à tramitação e execução da proposta de convênio nº 4.284 de 2017 a ser firmada entre a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e o Núcleo de Ações e Pesquisas de Apoio e Diagnóstico no PAD da Universidade Federal de Minas Gerais a fim de garantir a continuidade do trabalho de excelência prestada à população mineira. Comunicar a vocês quando vocês estavam chegando e eu até tentei devido ao acúmulo de PLEs que são projetos de ação legislativa da comunidade de participação popular eu até tentei mudar essa audiência de terça entrei em contato com a Zenó de terça para quinta mas não teve acordo não teve acordo ela não aceitou então eu marquei três reuniões extraordinárias para a gente resolver a outra demanda para que a gente permanecesse com essa data falei não então nós damos jeito nós vamos entrando com a reunião como aconteceu como vocês estavam chegando nós estávamos em uma reunião discutindo as PLEs do PPAG e aprovando o que é isso? essa comissão de participação popular e a Assembleia ela tem um programa interessante que é levar ao povo trazer o povo e ir até o povo para que eles possam dizer aonde que quer que invista os recursos inclusive recursos como esse eu convido vocês aqui a participar o ano que vem do PPAG para para debater também e lutar por esses recursos esse ano nós fomos a três regiões nós fomos ao Norte nós fomos ao Jequichonha e Mucuri juntos e fomos ao Vale do Rio Doce e Vale do Aço juntos também sair desse espaço e ir ouvir as pessoas e fizemos também em Belo Horizonte até agora todo o processo está sendo muito participativo as pessoas vindo até aqui semana passada nós participamos junto com os consultores os técnicos do governo do estado e os técnicos dessa casa onde nós discutimos todas aquelas propostas que vieram da população e hoje nós votamos aqui essas propostas vamos encaminhar para o plenário e daí vai ser encaminhado para as comissões recursos que vão ser destinados para a educação essas ples vão para votar na comissão de educação da agricultura familiar de agricultura e por aí vai do meio ambiente no meio ambiente então gostaria de dizer que da importância desse processo que a Assembleia de Minas é pioneira e a única no país que faz isso que convida o povo a participar do orçamento é um verdadeiro orçamento participativo ainda que os recursos não são tantos assim aproveitar esse momento nós estamos ao vivo também convidar as pessoas para no próximo dia 11 nós estaremos realizando aqui uma audiência pública para debater um projeto de lei de minha autoria que torna o mel obrigatoriedade nas escolas nós temos notado eu como médico eu sei da importância do mel principalmente o mel de arueira e nós que está sendo exclusivo estudado aqui na Funed sobretudo a importância na cadeia produtiva o mel o Estado de Minas Gerais é o segundo maior produtor de mel desse país e está saindo aqui mel e própolis para fora para a China e nós não estamos valorizando essa cadeia produtiva do mel como deveríamos valorizar então nós estamos com esse projeto de lei queremos debater convidar aqui todas as pessoas os apicultores que é um grupo de trabalhador fantástico também que defende o meio ambiente são os primeiros a ir defender o meio ambiente numa queimada então fica aqui o convite no próximo dia 11 nós iremos fazer essa audiência aqui na Assembleia Legislativa para debater esse projeto de lei cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratório